E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as tintas ruivas que já usei nesse cabelinho aqui Se você quer assistir, vem comigo! Então gente, já começo o vídeo pedindo pra vocês não esquecerem de deixar o seu like aqui embaixo Se vocês gostarem do meu vídeo e claro, se inscrever no meu canal que ainda não é inscrito Ativa o sininho também pra você receber todas as notificações no seu celular Se você quiser, me segue no meu Instagram, vou deixar ele passando aqui do ladinho, tá bom? Então gente, hoje eu vim falar sobre todas as tintas ruivas que eu já usei Desde quando eu fiquei ruiva, né? Tem um ano que eu fiquei ruiva e a primeira coloração, eu não lembro qual foi a numeração Mas tem vídeo aqui no meu canal, quando eu pintei de ruivo E depois eu não usei mais ela porque eu fiz uma misturinha só pra chegar no tom do ruivo Sem ser muito vermelhão, porque eu era loira, então pra não ficar muito chamativo Eu fiquei com medo e eu fiz uma misturinha E depois disso eu amei e aí eu já fiquei usando outras tintas Eu comecei a usar Ígora 9.7 Mas, gente, além dela ser cara, ela é muito difícil de encontrar Aqui onde eu moro, eu moro em São Gonçalo, né? Eu sempre compro ali no centro do Alcântara as tintas E eu nunca achava, nunca achava essa numeração mesmo, nunca Então, gente, a Ígora, ela é maravilhosa Sério, foi uma das melhores tintas que eu usei desde que eu fiquei ruiva Porém, o único problema é esse É muito difícil de encontrar em alguns lugares Por isso que eu parei de usar Porque se não fosse isso, eu continuaria usando ela com certeza Ela pra mim foi a melhor Ela hidratou muito o meu cabelo Meu cabelo ficava super hidratado com ela Nem parecia que eu tinha pintado o cabelo E ficava super brilhoso E ela rende muito Eu acho que a Ígora, eu acho que ela pega super rápido no cabelo E ela rende muito É o que eu acho de mais maravilhoso na Ígora era isso Mas, infelizmente, eu tive que trocar Porque eu não achava a Ígora em lugar nenhum aqui Aí eu tinha que ficar comprando pela internet E aqui em casa, vocês sabem, né? Que eu moro em comunidade, é difícil de chegar Negócio de correio aqui Então, eu tive que trocar E aí eu fui pra Aquaflora 8.4 Mas, a Aquaflora começou a escurecer o meu cabelo O meu cabelo, como vocês podem ver Ele é um ruivo acobreado Puxado pro loiro, mais claro, sabe? Eu não gosto dele muito vermelho Sabe quando fica muito vermelhão? Eu não gosto Então, ele é bem mais claro E aí, a Aquaflora tava escurecendo muito o meu cabelo Eu tava fechando o tom do meu cabelo E eu não tava gostando Eu usei ela bastante tempo Acho que eu usei ela uns 3, 4 meses Porém, tive que parar Porque ela tava escurecendo muito o meu cabelo Aí, gente Nesse meio tempo Entre eu tava usando a Aquaflora ou não Eu pintei uma vez só O meu cabelo com a Beauty Color 76.44 Gente, meu cabelo ficou maravilhoso Quem quer ficar ruiva, tipo, alaranjada Bem, cheguei É ela que você tem que pintar Só que Ela também é muito difícil de encontrar Muito difícil de encontrar Tipo, nunca tinha Toda vez que eu ia Eu não achava Então, eu só consegui pintar meu cabelo uma vez com ela Vou deixar uma foto minha aqui Quando eu pintei meu cabelo com ela Eu achei maravilhoso, sério Mas, infelizmente Também não tava encontrando Gente, é muito difícil encontrar essas tintas Nesse tom ruivo acobreado Muito difícil mesmo Não sei se é porque acaba rápido Eu não sei o que acontece Mas é muito difícil A Aquaflora e a Ígora Elas são tintas profissionais Então, elas são mais caras Também foi por esse motivo Que eu parei de usar elas Elas A Ígora tava em torno de Vinte e dois reais Por aí Um tubo E a Aquaflora tava vinte e três Por aí, assim Então, também foi esse motivo também Porque tava ficando muito caro pra mim Além de eu não estar achando E aí, pra mim, não tava valendo a pena Aí, a Juliana Mota Agora eu sou linda A blogueira daqui, de São Gonçalo Ela ficou ruiva E aí, eu fui perguntar pra ela Qual coloração que ela tava usando Da Maxton Porque, gente Maxton, né Todo mundo usa É bem mais em conta Um tubo da Maxton Eu compro por cinco reais, cara Muito mais fácil de encontrar E aí, ela me falou Que ela tava usando 7.4 Aí, eu fui testar Gente, eu tô usando agora A Maxton 7.4 É a que eu tô usando no momento Só que Eu matizo meu cabelo Com Camaleão Color Flamingo Só uso ele Então Fica exatamente do tom Que eu gosto Tá vendo? Fica Um Acobreado Não Muito vermelho E eu tô usando A Maxton Eu acho que vale muito mais a pena Comprar uma tinta mais barata Porque, gente Não estamos ricas ainda, né Então é isso, gente Eu vim aqui só falar As tintas ruivas Que eu já usei No meu cabelo Gostei de todas Todas deixavam Meu cabelo maravilhoso A única que eu não gostei muito Porque foi fechando o tom Do meu cabelo Foi a Aquaflora Mas depois eu consegui reverter isso Meu cabelo abre muito fácil Não sei se é porque Eu era loira Mas o meu cabelo abre muito fácil Então qualquer coisinha Que eu jogo nele Pega muito rápido Inclusive Esse matizador da Camaleão Color Ele é maravilhoso Sério Eu tô louca pra usar o Carpa agora Que saiu Mas por enquanto Eu só usei o Flamingo E ele é muito maravilhoso Quando meu cabelo tá super desgotado Eu uso ele com creme branco, gente Eu diluo ele no creme branco E mesmo assim Ele deixa meu cabelo perfeito Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado um pouco De falar um pouco dessas tintas ruivas Que eu já usei Usei acho que 4 ou 5 tintas Marcas de tintas ruivas Nesse tempo que eu tô ruiva Mas no momento eu tô usando a Max Tom 7.4 Não esqueça Então, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau